Mas o que que é agora? A menina eu vou conseguir uma ordem te pedindo de chegar a um quilômetro de mim, viu? Oi, doutora. A senhora me desculpe chegar assim a essa hora da noite, mas é que é um assunto importante. Né, Lio? Sabe aquela hora que você deita e vira pro lado, vira pro outro e não dorme, nem dando muro na cara? Então, é que aí na hora você tem que correr e resolver a coisa de uma vez, porque senão você fica naquela... O que que foi? A sua braguilha. Ai, meu Deus, me perdoe, viu? É que eu botei a roupa assim naquela aflição e... Como é que se paga a advogada, hein? Depende do caso, porque... Ih, o que que foi, né, Lio? Se meteu em algum rolo, né? Não, é que eu... Eu fico vendo lá, ó, a notícia na televisão, né? Tem uma TV lá no Bairro Império. Aí eu fico ali prestando atenção nas coisas, que é um jeito da gente aprender também um pouquinho, né? Faz muito bem. É, não dá pra ver tudo também, porque às vezes só entra de orelha assim. Eu tô ali e servindo, não posso ficar assistindo e deixar a freguesia ali. É o assunto, né, Lio? Ah, pois é. Como é que eu faço pra pagar pra senhora me arrumar uma eliminar? Como o quê? Uma eliminar. Não é aquele treco pra pessoa não fazer uma coisa que a gente não quer que ela faça? Ah, não. É, resumindo, é essa função sim da eliminar. Mas a eliminar, não é ler. É. Eliminar, ela serve pra impedir que se faça alguma coisa antes do processo ser julgado. Por exemplo, se você quiser derrubar uma casa e tiver uma pessoa contra, a eliminar impede que essa casa seja derrubada até que o juiz dê a sentença final. Mas pra que você quer uma eliminar, né, Lio? É pra um juiz impedir a Amelinha de tirar meu filho que ela tá esperando. Pai, pai! Pai, me deixa, pai! Filho? Ei, filho. Ei, filho. Ei, papai tá aqui com você. Hã? Foi só um sonho. Tá tudo bem, já passou. Era um sonho, pai. Era. Eu pensei que eu me tirava de você. Pra viver só com minha mãe. Era um pesadelo, meu filho. Deixa isso pra lá, tá? Deixo nada, pai. Prometo que você não vai me deixar. Nem que o juiz diga que eu vou viver com minha mãe. Você não vai deixar, promete? Claro que eu prometo. Como é que eu vou viver sem você? Nem que o juiz mande. Nem que o juiz mande. Nem que a polícia mande. Olha, eu quebro a cara do juiz, da polícia, de quem for preciso. Ninguém vai me fazer viver longe de você. Tá ouvindo? Ninguém. Ninguém. Isso não vai ficar barato não, tá? Não adianta falar grosso, não adianta tentar me assustar, que essa eu não vou engolir. Me faltar com respeito, na frente da Clara. Você estava fora de si. Pior que eu sei porque o senhor fez isso. Eu sei. O senhor tá caidinho pela Clara. O quê? Mais um que ela seduz, não é? Mais um. Aquela ordinária, aquela vagabunda. Primeiro me roubou o Edu, agora tá dando em cima do meu pai. E o senhor, meu Deus, um velho. Que coisa mais fácil de se enrolar? Ou o senhor imaginou o quê? Que ela estava encantada pelos seus lindos olhos? Cala a boca, velhinha. Para de falar besteira. Você não quer namorar a Clara, é? Tá com desejo na Clara? Tá com tesão na Clara? O senhor nunca me bateu. Para de falar besteira, velhinha. Não é nada disso. Então é o quê? Fala! Ela é sua irmã. A Clara é sua irmã. A Clara é sua irmã.